Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa louco Quando lembrar da gente do quarto Tirando a roupa E cê vai querer Pegando a roupa? Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o alê é que te deixa louco Vai, 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 Brandão Vai, Brandão Vai, Brandão Simbora, 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 simbora Saudade da ex Ah, meu filho Toma amassada, aquele jeito Fala, Aracaju Tamo chegando Ô, God Baltimore Quero ficar Troca aqui do fundo No quarto tirando a roupa E cê vai querer Pegando o beijo na boca Como é? Como é aquele bagulho? Toma amassada, aquela coisa Você me chamou? Que sou visto? A Ana, explica aí por que você me chamou disso É a música Que sou visto? Wait, show me that mister On the radio Stereo No way, no more like Stereo, no Só que é cria com essa daí Salve, Ganga Quanto tempo que a gente não se vê O cara tá do meu lado Olha o meu lado É nóigo É banda de vagabundo Vagabundo não Que tá todo mundo cedo Todo mundo acordou cedo Só por Deus aí, viu? Beijo, padrinho Tamo junto Tá no coração, viu? Saudades Tá no coração, tá no coração, tá no coração 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 A CIDADE NO BRASIL